O jornalismo da Simpatia FM tem ao seu lado o novo prefeito eleito de Campos Novos, Silvio Alexandre Zancanaro. E é com ele que nós vamos conversar nesses momentos após a apuração das eleições aqui de Campos Novos. Silvio Alexandre Zancanaro, primeiramente parabéns pela vitória e já de início desejamos sucesso à sua gestão frente ao município de Campos Novos. Obrigado, Lucas. Obrigado, Ricardo. Para nós sempre foi uma grande satisfação tê-los no meio de comunicação, tanto via rádio quanto web, mas a imparcialidade de vocês, profissionalismo que vocês conduziram sempre todos os nossos encontros ao longo da nossa campanha eleitoral. Parabéns também para vocês por toda a cobertura oficial nessa campanha que é uma campanha que vai ficar realmente na história de Campos Novos. Bom, prefeito, em menos de dois anos o seu nome apareceu como principal nome indicado pelo PSD para concorrer à eleição neste pleito municipal. O senhor conseguiu unir sete partidos e derrotar um partido que está no poder há 14 anos. Como explicar essa vitória? Planejamento. Eu sou especialista em gestão e planejamento estratégico. O que eu fiz? Nós trouxemos o nosso conhecimento da área privada para dentro da área pública. Não se admite mais hoje que você trabalhe com amadorismo. Nós temos que profissionalizar tudo aquilo que nós estamos propondo a nos fazer. Foi isso que eu fiz com a minha empresa, é isso que eu faço com os meus negócios pessoais e levamos isso para dentro da política. E o planejamento foi o fundamental. Nós sabíamos aonde chegar, de que forma e sabíamos os resultados. E aí foi uma questão de ir ajustando as peças. Mas o principal de tudo isso realmente foi o planejamento. Zancanaro, durante a campanha, sua coligação realizou e divulgou duas pesquisas e a margem de erro estava em torno de 5%. Enquanto seu oponente apresentou uma pesquisa com diferença favorável a ele de 8%. Porém, as urnas lhe deram uma vitória folgada de mais de 3 mil votos de diferença. Como o senhor explica o resultado das pesquisas que foram divulgadas e o resultado da eleição? Nós sempre trabalhamos dentro da nossa realidade, Ricardo. Principalmente no quesito de pesquisas. Eu, como gosto de números, uma das premissas nossas, desde o início, foram trabalhar com fatos reais. Não omitir ou mentir para a população. De maneira alguma, nós queríamos fazer isso aí. Ou induzir, de certa forma, como tentaram fazer. Nós saímos de uma... Quando nós começamos, antes até mesmo da campanha, analisando os números, os percentuais nossos eram muito desfavoráveis. E ele teve um crescimento ao longo da campanha. E essa diferença final, se você analisar os indecisos, que estavam em torno de 8%, mais os 2% que nós tínhamos, mais os 5%, dava em torno de 13%. Ou seja, tivemos a sabedoria de convencer aqueles indecisos em votar em nós. E isso foi trabalho, fruto do trabalho, realmente, não somente do prefeito, do vice, como de todos os vereadores. Sempre pautado dentro da verdade, dentro dos nossos princípios e ouvindo a comunidade. E isso é... Acho que o mais bacana de tudo que foi nessa campanha, realmente, foi ouvir a comunidade, os desejos deles. E se transformou isso em voto. Zancanário, de que forma que você pretende fazer a transição para a gestão, a sua gestão, para a gestão do Nelson Cruz? Isso é um fato que me preocupa um pouco, realmente. Porque, quando na campanha, nós tentamos trabalhar sempre de uma maneira transparente, limpa, correta, algumas pessoas falavam em algumas inverdades. Mas eu acredito, pela postura que o nosso prefeito tem, e por ele estar à frente do nosso município há tanto tempo, nós venhamos a ter uma transição tranquila. O que eu não posso é pensar que vou receber uma prefeitura sucateada ou qualquer outra. Eu não consigo pensar que o gestor faria uma maldade dessa. Então, eu vou estar procurando, dentro dos próximos dias, o atual prefeito, para a gente montar uma equipe de transição e acompanhar os próximos passos, principalmente até a final de outubro, onde tem que analisar a questão do orçamento, daquilo que vai ser encaminhado para a Câmara, para já colocar mais ou menos direcionado dentro daquilo que a gente propõe já para o ano que vem. Bom, durante a campanha, em seus momentos, você colocou o eleitor e explicou, para distinguir especialmente, que será um gestor municipal, com ênfase no planejamento. E, nesse sentido, já mencionou que não pretende seguir uma carreira política, e até mencionou que pretende trabalhar apenas esses quatro anos frente ao Poder Executivo de Campos Novos. Nesse sentido, após a eleição, após eleito, mantém esse mesmo compromisso? Hoje sim, Lucas. Hoje, baseado nos fatores que me levaram a vir para a política novamente. Lá atrás eu tinha sonhos grandiosos e tudo mais. Hoje não. Hoje eu me preparei para ser prefeito. Então, eu quero fazer um bom trabalho nos próximos quatro anos, para daí tomar uma decisão. Reeleição não vejo como uma boa alternativa. Que bom que já estão votando a lei para não ocorrer mais reeleições municipais. Eu acho que é fundamental. Em todas as entidades onde eu participei, como voluntário, na grande maioria eu fui sempre reeleito, por ter feito um bom trabalho no primeiro mandato. Só que o segundo mandato, você já se acomoda, fica numa zona de conforto, e você não exerce de uma maneira como deveria. Então, portanto, hoje ainda eu mantenho carreira política, aí eu já não sei o que dizer. Mas hoje eu me preocupo com um mandato. Com esse mandato, 2017, 2020, para fazer e fazer bem feito, como tem que ser. O senhor teve como grande incentivador, apoiador da sua campanha, o Teco. Sofreu algumas críticas durante a campanha. Qual será o papel do Teco na sua gestão nos próximos quatro anos? Esse é um fato que tem que ser levado e foi criticado pela oposição, pelos meus adversários. Pelo pessoal do nosso sistema, não foi criticado em nenhum momento. Ele veio para somar, ele tem um papel fundamental, ele trabalha com a comunidade em geral, com os menos favorecidos, que nós não tínhamos tanto conhecimento. E ele tem que se dizer, ele tem as suas raízes em outro partido, que veio de outro partido, e hoje ele é o coordenador da micro-região do PSD. Com relação a cargo, não se tem cargo nenhum definido. E, inclusive, os erros que ele cometeu no passado, está apagando ou ainda nem foram julgados e acabam proibindo alguns atos dele exercer. Mas, reafirmo e coloco novamente, o Teco foi uma peça fundamental de articulação, ele conhece muito a política, tanto do interior, quanto das bases da nossa comunidade. E, da mesma forma, não dá pra visualizar somente uma pessoa. Nós tivemos várias pessoas envolvidas no processo. Então, todos são muito bem-vindos, Ricardo, na nossa composição. E, se for pra somar, pode vir. Eu não tenho nenhum problema com relação a pessoas. Desde que há necessidade de você dar uma oportunidade também pra quem errou, pra quem reconheceu o erro. E aí, a grande verdade é essa. Nós estamos aqui pra trabalhar por camos novos. Não pra criticar esse fulano ou apontar um culpado ou outro. Não. Nossa intenção, cada vez mais, é reconhecer o trabalho, a parte boa das pessoas. É isso que a gente tem que valorizar. Não a parte negativa. É a parte daquilo que o Orlik, o Lucas e o Ricardo têm de bom pra oferecer. E é isso que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, apesar de que o Zancanaro acabou de afirmar que não tem nenhum cargo definido, mas como é que você vai estipular a estrutura de governo na sua gestão? Como é que você vai definir isso? Qual o critério adotado nesse sentido? O critério? Aquilo que eu falei durante toda a campanha. Competência. Então, essa semana, nós já vamos fazer uma reunião com os coordenadores de campanha pra nós montarmos o conselho gestor. O conselho gestor, ele vai ser realmente com pessoas voluntárias, com empresários, com pessoas de cada ramo de atividade, pra começarmos a identificar possíveis nomes de competência para a secretaria. Aí, após isso, nós começaremos a montar a base estrutural e tentar, com certeza, valorizar as pessoas que já estão dentro do poder executivo. Ou seja, os nossos servidores, que a partir de 2 de janeiro, estarão junto conosco, com essa administração. Então, não se tem perseguição, não se tem opressão, não se tem, como posso dizer, não se tem coronialismo aqui. Aqui, um sistema democrático, cada vez mais escutando a todos os servidores, as pessoas, realmente, que são ligadas de cada área. Esse é o principal norte que nós vamos ter na nossa sugestão. Após as eleições, outra definição é em relação ao poder legislativo, em que o senhor não vai enfrentar uma oposição, ou seja, são 5 vereadores do PMDB. Nesse sentido, como se pretende trabalhar com essa situação, com essa realidade da Câmara de Vereadores? E aí, eu volto a dizer, Lucas, vou enfrentar o quê? Não se enfrenta nada. Nós temos que terminar, e vocês da imprensa têm que começar a repensar essas perguntas. Não pode-se ter oposição ou situação. São 9 representantes da população. Se o prefeito está mandando um projeto que é bom para a comunidade, você acha que algum dos vereadores vai contra? Não. Agora, se o prefeito estiver fazendo coisa errada, os vereadores vão aprovar? Também não. É isso que nós temos que pensar. Assim, eu não consigo enxergar inimigos. Eu só vejo que tem 9 pessoas que vão representar a população no poder legislativo. E, com certeza, uma das primeiras atitudes minha é chamar a todos eles para dizer, ó, quero ser parceiro dos vereadores. Queremos construir um Campos Novos melhor. É por isso que eles estão lá. Por isso que eles se elegeram. Então, não tenho dúvida que vou me relacionar durante os próximos 4 anos como parceiros do poder legislativo. Sem oposição ou situação. Todos vão trabalhar para construir uma Campos Novos melhor. O senhor tem o apoio do governador do estado, que é do seu próprio partido. Mas o estado já sinaliza um momento de crise. O senhor acredita que, nos dois primeiros anos do seu mandato, os dois últimos do governador Colombo, vai contar com recursos do estado ou vai tentar fazer as obras com o orçamento do município? Nós precisamos, cada vez mais, fazer a captação fora. Não só no estado, mas no federal também. E aí, a grande importância de um relacionamento político. Não temos somente o governador. Nós temos uma bancada de deputados que, na nossa campanha, sete deputados estaduais estiveram aqui. Dois deputados federais estiveram aqui, em Campos Novos. Isso é ter representatividade. E, para buscarmos convênio, com certeza nós precisamos fomentar, e ainda, daqui a duas semanas, já tenho uma agenda com o nosso governador para nós começarmos a deixar aninhado para o primeiro ano. Não quero esperar janeiro para ir atrás. Não. Meu sistema e quem nos conhece sabem como é que nós vamos. Amanhã à noite nós já temos uma reunião de planejamento com os coordenadores. Lógico, de agradecimento, mas já começando uma reunião de trabalho. E é assim que nós vamos trabalhar. Então, é fundamental ter a presença do governador aqui. E se o momento é de crise, e a pior crise nós passamos, 2016 e 2015, e o governo do estado mandou 10 milhões para o município de Campos Novos, tu imagine, em 2017, saindo da crise, véspera de um próximo ano eleitoral, a nível estadual, o quanto de recursos que nós vamos conseguir trazer. Eu tenho plena convicção que Campos Novos vai crescer muito nos próximos anos com a ajuda, sim, do governador do estado de Santa Catarina. Agora começa o planejamento da sua gestão. Mas um assunto que a gente ouve muito na rua, tanto eu, o Lucas, o Orly, e as pessoas, é o projeto que o senhor apresentou, o Remédio na Minha Casa. Esse projeto, aonde que teve a sua origem que o senhor vai tentar trazer para Campos Novos? Em presença de etúlio, nós fomos conhecer as pessoas idosas com mais de 60 anos que tomam o remédio controlado, que tomam o remédio contínuo. As agentes de saúde vão até a casa, fazem a visita realmente para essas pessoas e elas têm o cadastro devidamente controlado para entrega direta para os medicamentos. E quando nós conhecemos esse projeto, foi muito bacana a receptividade. Nós fomos acompanhar duas entregas e a maneira com que as pessoas, os idosos, recebiam e tinham, porque muitos têm problema para se locomover, muitos têm problema de pessoas que algum familiar tinha que ir até o posto. Isso, quando você vai ao posto de saúde e você não tem um problema, só vai lá para renovar uma receita, você está tirando a vez de alguém que realmente poderia ir lá para fazer a consulta. Aí você acaba com essa gestão de você controlar e organizar dois problemas. O primeiro, o deslocamento de quem não poderia se deslocar e tirar a ficha de alguém que poderia estar realmente sendo consultado. Então, nós conhecemos todo o vale europeu ali, vários projetos. Não só esse do medicamento, creche dos meses, o projeto de folclore, de cultura na escola, de escolas, cicloturismo. Então, assim, nós fomos conhecer coisas que funcionam. E é isso que eu sempre dizia em nossas reuniões. Não queremos inventar a roda. A roda já está inventada, só precisamos fazer com que ela gire. E aí o pessoal falou muitas inverdades e que precisamos dobrar o nosso orçamento, que precisamos fazer isso. O pessoal, quando não conhece, faz um pré-conceito. O que é o pré-conceito? É você pensar antes de saber realmente. E não é assim. Tudo que nós colocamos ali é completamente viável. É lógico, não vamos executar no primeiro mês. Não. Isso vai entrar dentro de processos gradativos, de processos que vão melhorar ao longo da gestão. Nós temos muito serviço pela frente, realmente. Nesse sentido, para a gente encerrar o nosso pato-papo, quais são as primeiras ações, primeiras prioridades frente ao executivo de Cambos Novos? Primeiro é verificar a equipe de transição. Segundo, montar o secretariado, que seriam as pessoas de confiança que vão estar. E aí montar o planejamento de ações. Essas são as principais metas que nós teremos nesses próximos três meses, propriamente dito, e a partir do primeiro mês de administração é montar um planejamento estratégico para cada secretaria, colocando data, quem, quando, como e onde vai ser executado. Dessa forma, nós planejamos os seis primeiros meses com a visibilidade dos doze meses, com a revisão no sexto mês para os próximos seis meses. Dessa forma que se planeja que se executa. Aqui nós encerramos a nossa entrevista com o futuro prefeito de Campos Novos, agora prefeito eleito. Com a palavra, Lucas Lumbriado, Lucas. Obrigado, João, em simpatia aqui. E, acima de tudo, Silvio Alexandre Zé Caralho, que também nos recebeu em sua casa, num clima diferente, até porque finalizou a campanha já projetando as ações para Campos Novos desde 2017, 2020. É por isso que ele não nos recebeu em sua casa, dando uma respirada, repouso de energia. Silvio, obrigado, sucesso na sua cultura de administração. Obrigado, obrigado mais uma vez a toda a equipe da Rádio Simpatia, mas principalmente a todos vocês que nos acompanham, que nos acompanharam e nos deram esse voto de confiança. Tenho certeza, muito trabalho, muita vontade e dedicação para o nosso Campos Novos, o Campos Novos que tanto amo. É juntos que nós iremos construir uma nova história. é assim que vai ser nos próximos quatro anos. E acessibilidade à nossa prefeitura ou prefeito sempre de portas abertas. Juntos. Esse é o nosso lembro. Um grande abraço para o coração. Jornalismo Simpatia FM deixando você o tempo todo muito bem informado. Jornalismo Simpatia FM Jornalismo Simpatia FM